Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, município de Figueirão. Área total 344 hectares. Aptidão para pecuária de cria, recria e engorda. Área aberta 212 hectares em pastagens, com 4 divisões de pastos. Altitude 396 metros. Topografia plana e levemente ondulada. Teor de argila de 15 a 25%. Tipo de solo terra vermelha e terra mista. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes. Logística muito próximo da sede do município. Excelente acesso. Benfeitorias. 4 divisões de pastagens e cercas em todo o seu perímetro. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. R$ 25 mil. Preço total. R$ 8.600.000. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a combinar. Comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.